Fala pessoal, bom dia, saindo aqui de Barreirinhas, conheci aqui da Ensói Malenses Vamos em direção a Fortaleza Passar próximo de Parnaíba e de Iriquacuara Só que aí, talvez a gente não entre porque Já tá apertado aí o programa dela E aí, talvez a gente vá direto pra Fortaleza Já deixei no final dessa primeira fase aí Valeu, um abraço Fala pessoal, a gente vai aqui Saindo de Lençóis Tá em direção a cidade de Paulino Neves Esses primeiros nomes aqui saindo do Maranhão Já percebi que a encheada é incrível Na verdade, eu nem que entrou aqui no Maranhão A encheada não fez só piorar A Amazônia e o Maranhão A encheada não fez só piorar A encheada tá na boa Agora aqui tá A encheada é incrível A encheada é a falta de regra A encheada é a falta de regra A gente tá na boa Não vai A em que tá na.. A em que tá na boa A em... A em que tá no final A gente tá na boa . . . O que é isso? O que é isso? A placa está aqui, mas a entrada aqui A cidade A gente pega agora a BR-402 Vamos passar lá pro próximo de Parraí, como eu estava escolhendo Não sei Está passando aqui pelo povoado de Piranjino Aqui é um curso fiscal, né? Então, consequentemente aqui é a divisão entre o Maranhão e o Piauí A cidade 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 O que é isso? Vamos lá, vamos lá Bom dia, chefe Fortaleza Só pela sede, hein? Tá ok, obrigado Obrigado Tem uma informação ali que Fortaleza só pela sede Eu acho que é a nossa rota linda 10, 10, 10 E na cidade de Granja Sai meio da rota aqui, eu acho E na estrada aqui de montar Fortaleza também O mapa não carrega Eu vou por aqui Irmão? Passar porgeri tem que ir por aqui Porgeri Beleza Você pode passar pela policial é mesmo Aqui, ó Por que que tá dando outra rota? Eu não sei se É porque aqui é Baldeado, tá entendendo? Hã Aqui é meio tão curto Ele manda pra ir por Pelo centro, tá entendendo? Porque o mapa sair do celular Ele manda pelo caminho mais curto Que é por dentro da cidade Mas Você indo aqui direto Lá na polícia rotatória Ah, tá A esquerda Beleza E mais na frente vai ter outro rotatório Depois do posto de combustível Não poste o posto de combustível Aí você pega a esquerda também A gente joga Valeu Obrigado Obrigado Tchau Tchau Toca E toca E isto é Para Tchau E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse lugar aqui é Juritinha. Uma curiosidade que já tem umas 30 placas dessas aí que eu passei pra trás. Aqui é uma curiosidade que eu não estou puxada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quer ver mais de perto? Vamos lá. 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 Obrigado.